Como está? Olá, eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero responder uma pergunta. Laxantes ajudam a perder peso? Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar você, que não é ainda inscrito no nosso canal, aqui embaixo do vídeo tem escrito inscrever-se, é totalmente gratuito, você clica ali em inscrever-se, logo vai aparecer um sininho, se você clicar ali você vai acionar as notificações, quer dizer, você vai receber avisos que nós estamos com vídeos novos, vídeos em primeira mão, ok? E eu lhe peço também, compartilhe esse vídeo. Embaixo tem o Diz Compartilhar, compartilha em grupos de WhatsApp, no Facebook, você tem toda a liberdade disso. Se puder também nos ajudar o nosso canal Planeta Intestino, dá um like, dá um ok. Eu sempre gosto de lembrar que nós não somos patrocinados por nada da indústria farmacêutica, por nenhum tipo de laboratório, nenhum tipo de medicamento. Nós não vendemos curso, nós não vendemos absolutamente nada. Nosso objetivo é informação gratuita, atualizada e principalmente com comprovação científica. O que mais nós vemos em redes sociais são pessoas falando do que acham, eu acho que é isso. Ou pegam um estudo que foi feito lá num país que não tem comprovação científica nenhuma, foi apenas um relato e levanta aquilo como uma bandeira. E às vezes porque a pessoa fala bem ou dá alguns dados, às vezes aparentemente parece algo fácil de entender e a pessoa fala como uma verdade. E às vezes o público fica acreditando como verdade. Nós não fazemos isso aqui. Para intestino nós só falamos o que tem comprovação científica. Então você pode ficar tranquilo que essa informação você pode compartilhar totalmente de forma tranquila, porque você vai saber que está informando algo com veracidade, ok? Eu tenho, na minha clínica privada, mais ou menos, eu creio que talvez uns... Para não exagerarmos, talvez umas 10 perguntas dessas por semana, em 99,9% dos casos são mulheres, que chegam para mim e dizem assim, Dr. Fernando Lemos, eu uso o laxante para perder peso. Eu tomo já há bastante tempo, eu comecei alguns meses para cá, porque eu sou trancado do intestino, então eu tomo o laxante e eu noto que eu emagreço. Está certo? Eu posso continuar isso? Esse laxante que eu utilizo é adequado para eu perder peso? Para começo de papo, eu já vou dar a resposta no início do vídeo antes de dar a explicação. Em hipótese alguma, laxante emagrece. Tanto para você, que é constipada, trancada, que toma com o objetivo de funcionar o intestino e ao mesmo tempo emagrecer, e para você, que não é constipada, só é obesa ou sobrepeso, e você toma com o objetivo de perder peso. E nós sabemos que isso acontece muito, uma amiga diz para outra, uma parente fala para outra, uma vizinha diz para outra, e uma começa a tomar o uso do laxante de uma forma corriqueira, de uma forma, eu diria, banal, para tentar perder peso. Isso é algo inadmissível, é algo inaceitável, sem comprovação científica nenhuma, e você não perde nem um quilinho no seu corpo fazendo isso. Mas para aí, doutor Fernando, para aí. Eu já estou falando para vocês como as pacientes falam para mim. Eu observo que assim, eu tomo o laxante e eu emagreço mais ou menos perto dos 400 gramas, ou outras, às vezes, muito constipadas, que passam 7, 8, 10 dias sem defecar. Doutor, parece que eu perco 600 gramas, 800 gramas. Eu já ouvi pacientes, doutor, eu perdi 1 quilo depois que eu tomei o laxativo. E eu me sinto mais leve, a minha barriga que estava inchada desincha. Eu digo, pois é, você perde apenas a quantidade de fezes que está dentro do seu intestino, do seu colo, do seu intestino grosso, ok? Você não perde nem meio centímetro, nem um milímetro de gordura nas nádegas, nem na coxa, nem nos seios, no peito, nem no abdômen, nem na barriga, nem um centímetro e nem meia grama você perde. Você só está esvaziando o material fecal que é para ser eliminado. Mas você não perde peso, em hipótese alguma, com o uso do laxativo. Porque você vai defecar, logo você vai começar a ficar constipada, então, teoricamente, você vai ganhar algumas graminhas e está com essa falsa impressão de que está perdendo peso porque o seu intestino está funcionando, ok? Primeira coisa que eu quero dizer para você. Eu não estou dizendo que pessoa que é constipada, que tem intestino preso, não tem que tratar. Você tem que ir no colo proctologista, fazer um tratamento correto com lubrificantes ou se você pode ser usado fibra no seu caso, porque eu já expliquei aqui no país no intestino que fibra não é bom para tudo que é mulher que é constipada. Você tem que tratar porque é uma doença e tem que evitar complicações futuras, né? Inclusive, tem um vídeo que eu falo aqui sobre constipação intestinal, que é angústia. Falo também sobre o perigo do uso dos laxativos. Se você entrar no planeta intestino, você vai ver tudo em relação a isso. Você tem que fazer, sim, um tratamento. Você tem que ir no endocrinologista para ver, às vezes, se você precisa de algum tratamento auxiliar com medicamento para perder peso, se você é uma obesa. Outra vez, se você é um obeso ou uma obesa mórbida, às vezes tem indicação de fazer uma cirurgia bariátrica, tem que ir em uma nutricionista para pegar orientação dietética, mas nunca, em hipótese alguma, ficar usando o laxante para perder peso. Me ajude, por favor, a compartilhar esse vídeo, né? Por que não pode? Vamos lá. Primeiro, uma frase que é minha, que eu sempre digo, laxantes são falsos amigos. Te ajudam no momento, vão te prejudicar muito no futuro. Quanto mais laxante você usa, esses laxantes corriqueiros, que muitos dizem que são naturais, eles só irritam o teu intestino. E por irritar o intestino, aí que você defeca. Só que o que acontece? Você ingere, quando chega no intestino, ele irrita a mucosa do teu intestino. E o intestino, para poder ser livre daquele agressor, começa a se movimentar e você acaba defecando. Pura irritação. E cada vez que você continuar utilizando, quando passar as semanas, os meses, você vai ter que começar a aumentar a dose do laxante. O famoso doutor se acostumou ao laxante. Daqui a pouco você está com o intestino dilatado, você está com a alteração de mucosas por causa do uso do laxante. Às vezes tem pessoas que precisam fazer cirurgias de megacolon de dilatações por causa do uso de laxativos de forma inadequada. Às vezes destrói as alterações do intestino. Alterações são as, eu diria, são as voltas. São as preguinhas dentro do cólon que fazem as fezes se movimentando. Às vezes o intestino fica todo reto. Chama-se cólon catártico, de tanto usar laxante irritativo. E isso aí você acaba destruindo o teu intestino por usar um remédio achando que você vai perder peso. Outra coisa, tem mulheres que ficam quase que constantemente com diarreia, tomando laxante para perder peso. Você acaba perdendo sódio, cloreto e potássio. Sabe o que você vai começar a sentir nesse seu afã de perder peso? Você vai começar a ficar com a pele enrugada, você vai começar a ter câimbras, você vai começar a não ter disposição ao longo do dia, por causa que você está esfoliando, perdendo pelas fezes, por causa do laxativo, essas substâncias. E mais, nós temos uma coisa chamada reflexo gastrocólico, aquele reflexo que o estômago reconhece que você comeu, manda um aviso para o intestino, o intestino funciona e é um ciclo. E você, com o uso contínuo do laxativo, às vezes contínuo com diarreias para tentar perder peso, vai acontecer uma série de avisos através de neurotransmissores, tanto os digestivos como os cerebrais, que vai fazer você aumentar o seu apetite. E você está tomando laxante e o seu apetite aumentando. Você está vendo que é tudo um ciclo errado, achando que você vai perder peso e você não irá perder peso em hipótese alguma e você vai começar a ter mais apetite. Você vai ter alteração na sua pele. Vocês mulheres dão muita atenção para a pele. Fica com pele enrugada, alterações musculares na disposição, até na cognição, na inteligência, na concentração do dia a dia. Em resumo, laxante não perde peso. Você pode estar com a barriga estufada, defecar e notar que a barriga de você desinchou por causa do laxante. Mas não vai perder nem uma grama e nem um centímetro por causa do uso do laxativo. Ficou bem claro? Mais uma vez, quem não se inscreveu no canal, clica-se em inscrever-se, dá um like, dá um ok para nós aqui para o Planeta Intestino, é importante para o nosso canal e compartilha esse vídeo. Vamos transmitir para o mundo que laxante não perde peso. Tem adolescentes, tem mulheres adultas, jovens, tem adultas, tem mulheres idosas, usando laxante para tentar perder peso de forma equivocada e estão causando um grande dano na sua saúde e no seu intestino tentando perder peso de forma errada. Perder peso você faz com caminhada, com nutricionista, com endocrinologista, com alteração do seu metabolismo através de todas essas orientações para tentar você chegar no peso ideal. E você que não consegue, que é irreversível, que já está no índice de massa corporal de obesidade móvel, vai ter que procurar um cirurgião digestivo, um cirurgião para poder organizar e ver qual técnica de cirurgia bariátrica é melhor para o seu caso. Às vezes é irreversível e tem que ser feito. Ok? E até o próximo vídeo.